O Ministério da Saúde recomenda que as gestantes e puérperas, que são mães que tiveram filhos até 45 dias, que tomaram a primeira dose da vacina Covid-19, aguardem o fim da gestação e até 45 dias pós-parto para completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante. Vamos saber detalhes com a repórter Vanessa Ferranti, que está ao vivo com a gente. Vanessa, o que você conta pra gente sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. O Ministério da Saúde havia liberado a vacinação para grávidas e puérperas com comorbidades com a vacina AstraZeneca. Mas no dia 10 de maio, na noite do dia 10 de maio, a Anvisa suspendeu a vacinação para esse grupo. Essa suspensão aconteceu depois que uma mulher grávida morreu após ser tomado imunizante no Rio de Janeiro. Agora, Barazal, a recomendação do Ministério da Saúde é que as gestantes e puérperas que tomaram a vacina contra a Covid-19, a AstraZeneca, aguardem até o fim da gestação e aguardem também esse período de 45 dias após o parto para tomar a segunda dose da mesma vacina. Viu, Vanessa? É importante a gente registrar que vocês percebam que não está suspendendo a vacina. Só está pedindo para aguardar, completar a gestação, ou ter a criança, o filho, enfim, para depois tomar, né? Para evitar qualquer tipo de dificuldade. Então, a vacina, ela não está sendo, ela não é contraindicada, ela só está sendo adiado para ter maior segurança. É isso, né, Vanessa? E depois toma a vacina, imuniza e vamos embora, né? Vamos seguir. É isso mesmo, Barazal e Itapetininga, aqui na nossa região, 18 gestantes já haviam tomado, né, essa dose da vacina, esse imunizante aí que é a AstraZeneca. Só que aí, depois do alerta da Anvisa, a vacinação foi suspensa imediatamente para esse grupo. A Prefeitura informou para a gente que todas as gestantes que receberam a dose da AstraZeneca estão sendo monitoradas na cidade e que nenhuma delas apresentou efeitos adversos. Agora, a recomendação do Ministério da Saúde é que alguma gestante ou puérpera que já tomou a AstraZeneca e se apresentar aí algum sintoma adverso que procure um médico, né? Quais são esses sintomas? Falta de ar, dor no peito, inchaço na perna, dor abdominal persistente, dor de cabeça forte, sonolência ou pequenas manchas avermelhadas aí pelo corpo. Então, é bom ficar alerta, né, Barazal? As outras vacinas, gestantes que tomaram outras vacinas, tem alguma orientação ou não, Vanessa? É, as gestantes que tomaram outras vacinas, quem tomou a Coronavac, por exemplo, é só aguardar aí o período de intervalo, né, entre a primeira e segunda dose. Pode seguir, normalmente, o calendário de vacinação do governo do Estado e tomar, sim, a segunda dose da vacina. Perfeito, viu, Vanessa? Obrigado pelas suas informações. É importante dizer que a vacina é garantida como combate ao coronavírus. Imuniza de verdade, pelo menos é o que dizem os médicos, os especialistas. Então, a gente precisa tomar. Não precisa ficar com medo da vacina. Não tem nenhum problema, nenhuma vacina. Quantas pessoas foram vacinadas no mundo? Quantas pessoas foram vacinadas aqui no Brasil? Milhões e milhões de pessoas. Alguém teve algum tipo de problema? Teve esse caso aí, mas está sendo investigado ainda dessa gestante? Está sendo investigado? Não sabe se tem relação? Então, é assim, a vacina salva. É a única esperança contra a Covid-19. Tome a vacina. Essa é a indicação dos médicos. Obrigado, Vanessa.